O comprovante de votação só será entregue para quem solicitar ao mesário. Não é possível conseguir o comprovante pela internet, nem existe segunda via se o eleitor o perder ou precisar provar que está em dia com as obrigações eleitorais. Pode pedir a certidão de quitação em um cartório eleitoral ou através do site do TSE. Quando as eleições acontecem nos dias 2 de outubro, o primeiro turno e caso haja o segundo turno será 30 de outubro. Neste ano, o fuso horário para votação será um só em todo o país. É inovação, é compromisso com a cidadania. É Grupo Norte de Comunicação das eleições 2022. É Grupo Norte de Comunicação das eleições 2022.